e fala rapaziada tamo na área novamente com Live Rider nessa quinta-feira top demais meu camarada Bernardo Cruz hoje tá braba a Live mais braba essa Live tá doida vai chegando aí galera hoje tá muito top esse cara é bruto cara manda demais na bike quero ver a galera chegar comigo aqui vai me dando ideia aí se o som tá maneiro vai chegando comigo Alex Luciana Maurício isso chega aí meu brother vamos chegando mal cerni direto do sul do Brasil quero ver essa galera chegando em massa que hoje tá bacana hoje tá doido cara bruto hoje vamos que vamos galera quero ver essa galera chegar vamos já arrumar tudo aqui deixar nos conforme o cara manda muito cê tá doido olha que doideira que esse cara faz com a bike é de ó cê tá doido muito vai contar muita história bacana aqui hoje cara manda demais aí quem tá o mate também tá chegando e ele já o cara é rápido demais o cara já tá aqui não vão perder tempo não já vão chamar esse cara pra cá Nardo Cruz chega aí meu camarada chega pra cá vamos trocar aquela ideia bacana e aí Pátio Lacerda aí Pátio Lacerda a ele aí ó esse cara aí que eu tô falando beleza meu camarada como é que você tá tudo em paz e aí tudo beleza cara hoje top demais Live Rider com a série ídolos do DH meu camarada direto de ouro preto terra boa demais é o seguinte cara o cronômetro tá rolando galera tá chegando ó Carlos tá aí na área também Alex aí Diego Campos aí ó da sua terra aí ó de Minas também cara bruto olha só cara é o seguinte já vai mandando aí já se apresenta para essa galera já manda seu recado aí Fala galera Bernardo aqui valeu por participar da nossa Live aí vamos conversar bastante aí qualquer dúvida qualquer coisa que vocês queiram saber um pouco mais né sobre o B também sobre o B Cruz Bike School que é o trabalho que eu tenho feito a parte sim nas aulas de bike estamos aí para esclarecer e bater um papo né e é isso aí bacana top cara e o som tá maneiro aí tá chegando para você legal legal a imagem tá tudo beleza o som só tá chegando maneiro também essa galera aí vai falar também se tá maneiro se tá bom o som a imagem já vai apertando o coraçãozinho já aperta esse aviãozinho aí aí é isso aí ó aperta esse aviãozinho aí galera manda para os seus contatos manda para geral chama para cá não vai ver novela não vem para cá que hoje tá bacana demais aí cara é o seguinte manda aí como foi o seu início cara no DH o início na bike né se você teve alguma modalidade antes do DH conta essa história para essa galera então Anderson eu sempre desde moleque eu sempre gostei de esporte sabe se nunca me dei bem com futebol essas paradas de falar real assim eu era útil eu era o último a ser chamado na escola para o time assim eu era o que aquele que sobrava aí e eu sempre gostei meu eu sempre tive a influência do meu pai né não como atleta mas como um cara sim que gostava de andar de bike para as cachoeiras e andar de bicicleta na região de ouro preto e e meu e meu véio sempre foi muito parça em tudo que eu sempre gostei de fazer assim desde o skate né na real eu comecei no skate vamos começar assim lá do fundo eu andava de bicicletinha da cidade né fazer trilha com as com os camelinhos as bicicletinha bem simples e aí eu não sei como o skate caiu na minha vida se ele caiu o skate caiu na minha vida através da mesma turminha que andava de bike os caras começaram a andar de skate eu comecei a andar de skate eu tinha sei lá 12 anos de idade sei lá mas mais novo e e eu era bom de skate velho eu era eu era bom assim acho que se eu tivesse continuado até hoje eu tá eu estaria tipo mesmo nível que da bike ou mais porque eu era muito novo né sim legal é e e assim sempre com skate a bicicleta de rua né que a molecada empinando fazendo rolê ali na rua juntando aquele grupo de molecada e saindo à noite para dar rolê aquela bagunça e o skate com o lugar também assim que eu andava mas meu pai me levou para campeonato quando eu tinha 12 anos de idade até acho eu não tô aqui né com a medalha que eu não tô em casa mas eu achei uma medalha de 2002 foi a primeira competição de skate que eu fiz moleque legal é e e daí cara eu fui andando skate até os 15 16 eu sempre andei de skate sabe e aí na pista de skate que a gente ficava era passagem para uma pista de bike de downhill que era um cara só da cidade que andava o meu brother meu brother Cláudio hoje em dia não é novo meu irmão o Cláudio e eu vi aquele cara passando com aquela bike era um foguete falei caralho que bicicleta maluco e só um cara na cidade andava que era ele olha e ele e ele curtia meu rolê de skate assim né que eu era meio espírito eu era meio tentado assim no skate eu era molecada e dava trabalho para os cara velho tudo olha e e aí ele foi aí foi tendo essa relação né lógico meu pai sempre presente aí eu já fazia trilha com a molecada mas eu não sabia o que que era dar um rio fazia trilha ia para a cachoeira quando eu quando eu tinha quando eu tinha 13 anos meu pai atrás de mim num parque que a gente tem que chama Parque do Itacolomi que é longe assim eu sumia com a molecada mais velha ia para lá dar rolê de bike tem tinha lagoa e tal subia para nadar e aí eu fui eu fui estreitando essa relação com o brother né e aí ele me aplicou downhill e aí foi aquela loucura assim eu sempre moleque sempre gostei de rock and roll skate e aí eu tinha foi engraçado isso eu tinha um contrabaixo né eu tocava né de música e aí eu troquei minha primeira bike de downhill que foi uma foi uma gts full velho trem nossa velho trem tinha mais solda do que tudo velho foi a melhor troca da minha vida porque eu troquei é eu troquei um contrabaixo da minha primeira bikezinha velho uma gtszinha e aí a parada foi tomando gosto né meu coroa sempre do meu lado é eu sou muito grato a ele porque ele ele pegou empréstimo né tô oferece toda loucura esse brother que me aplicou foi e teve a época da rígideira velho andei anos de rígida para caramba que eu quero com a suspensão assim com azul gordo na frente velho ó caraca o molecada começa mesmo sabe sim cara e e aí meu velho bicho meu coroa sempre do meu lado ele falou assim filho quando eu quando eu aposentar que ele ele aposentou de uma invalidez né e meu meu velho meu coroa jardineiro sempre ele aposentou em serviço de limpeza de rua assim lá da da UFOP ele ele falou filho eu vou pegar um empréstimo vou te dar um quadro ele ficou quatro anos pagando um quadrozinho da minha primeira bike full foi uma foi uma astrozinha nossa defensa que história cara foi foi bem isso mesmo assim meu coroa sempre me apoiando e e gosto pela parada foi chegando umas marcas juntos né eu sempre eu comecei a dar o campeonato carioca de downhill acho que foi foi o grande destaque porque eu sei eu corri desde muito novo lá né com Christian aí com a galera aí com a molecada e e daí hoje eu posso ser grato que a bike mudou minha vida cem por cento que bacana cara e na fase da rigideira na fase da é família era muito massa na fase da rigideira quando eu tinha eu tinha tipo 16 anos eu trabalhava na borracharia fichado 16 anos e aí que eu trabalhava tudo que eu ganhava de grana na borracharia eu punha pra bike então é isso aí né cara e e um fato legal assim meu coroa é muito massa eu lá lá na região a gente tinha uma trilha que chamava Barcelos e e aí a gente subia segurando na rabeta do caminhão até no alto do asfalto pode ser essa trilha essa trilha e eu aprendi segurar pegar carona não é certo é estão ai que XD eu peguei meu l peguei que eu perdi com o meu colo a ficar no caro na carona de cabelo quando ele quando ele não ele ele ia tô criando se eu puro eu predeno e também muita cachoeira muito lugar para nadar né se aí eu queria do caminhão de segurando os caminhões e eu aprendi com eles da escola, olha o monstro aí tá brincando tem muita história muito amor muita diversão o bike sempre foi um meio que eu tinha de diversão desde moleque igual o molecado todo hoje em dia com certeza cara, que bacana é isso aí, cara a galera vê você com as bikes top aí, não sabe como é que foi o início, né cara é a mesma coisa que essa galera de hoje mas hoje é mais fácil também, né cara, conseguir as coisas, eu acho assim, se a parcela em 50 mil vezes tem os grupos, né é mais fácil de conseguir peças, assim, entre a galera isso aí é legal isso aí é mais fácil hoje em dia, eu acredito a gente que viveu essa época já que você falou mais um negócio assim de tanto que as coisas vêm mais fácil, assim, né cara eu lembro quando eu fui comprar meu primeiro freadisco que era um acabo, velho eu vou não tinha loja nenhuma na minha cidade hoje em dia a molecada então, cara a molecada toda tem uma bikezinha assim por mais que seja assim tem um freizinho hidráulico isso é uma coisa isso é uma coisa legal algumas coisas se tornaram mais viáveis, né sim foi que nem eu conversando com o Marco ele fala que era feio ver break, cara ele era loucão, bicho não, o Marco viveu imagina o que o Marco viveu, velho se eu já, tipo assim, né porra, velho pra conseguir acho que até mesmo o lance de burocracia pra chegar as coisas no Brasil, né, brother era muito difícil isso é uma coisa legal porque acaba gerando mais oportunidade no esporte né, apesar de ser muito difícil ainda do Brasil ainda tá acho que tá crescendo um pouco mais esse lado deles verem isso como né, trabalho dos atletas é, cara cara, tá legal demais de ver o tanto que a parada cresceu e tem coisa demais por mais que o cara queira andar de bike ele montar uma rigidinha hoje legal e muito mais fácil do que há 10 anos atrás né, que é o que era é verdade mas no caso aí você pegou uma GTS primeiro depois que passou pra rígida? então, velho foi na verdade, assim eu tinha as arozinho 20, né na real que eu fazia tudo ah, sim a molecada era tudo de aro 20 a gente fazia trilha a gente punha uma mochila nas costas põe uma garrafa de pé a gente põe um camelback e ia pra as trilhas e eu acho que foi eu não tô lembrado mas eu acho que foi a GTS mesmo a primeira bikezinha que eu montei, velho nossa, o trem é muito demais, velho a suspensão tinha duas suspensões mas era melhor não ter né, que a estrada não tinha retorno de quadro de ferro aí quebrou meu Deus quebrou a GTS fodeu o que eu vou fazer aí eu voltei pra frigideira aí eu comecei na frigideira e aí a frigideira foi Gios foi nossa, velho andei de ano de Gilzeira a Gios nunca deixou na mão mas eu não quebrava então é maneiro bacana demais é aí depois veio a Ruzinho eu peguei uma Astrozinha de defesa que quebrou pra caralho aí já andava já andava na Júnior tá, tá e qual foi o seu primeiro campeonato cara meu primeiro campeonato foi em Ouro Preto mesmo na pista a pista mais casca-grossa eu acho talvez da história do brasileiro assim que era era muito inclinado a parada só que não foi brasileiro foi o mineiro que foi lá ah e o fato engraçado também dessa pista nossa foi muito engraçado quando teve um ano que teve o brasileiro lá eu comecei eu acho que a minha primeira competição foi em final de 2005 né de Rigideira só que no começo de 2005 que eu ainda tava com a GTS teve o brasileiro lá em Aero Preto o Wallace tava ele disse cara eu desci a pista de chinelo e sem capacete os caras me xingaram pra caralho os marcos os caras eles não lembram disso mas os caras ficaram horrorizados assim errados né mas a molecada louca e aí 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 um ano depois teve teve o mineiro e aí eu já fui de Rigideira eu queria estar em casa pra mostrar a foto que eu tenho aqui mas eu tô eu tô em São Paulo agora e aí eu fui de Rigideira com a Zoom gordo na frente Freve Break e os esticador e os esticador a gente fazia que não tinha esticador de corrente né que era difícil de ter aí foi a primeira aí eu fui de Rigideira e ganhei mas daí o treino que bacana e o bagulho ficou louco daí e a sua inspiração cara no começo aí dessa época cara eu um cara que eu sempre me inspirei muito assim que até hoje eu gosto pra caralho e hoje em dia virou um irmão mesmo o Wallace o Wallace Miranda sempre foi minha inspiração no esporte pela tocar é lógico que tem vários outros né é indiscutível de falar de tudo que ele fez mas um um cara assim até pela história de né de vida e de que é bem parecida de tudo conquistou o cabai que eu tenho isso como o Wallace ele era um cara que eu inspirava que eu pirava no olho dele antigamente a gente não tinha muita a gente não tinha muito jeito de ver as coisas né que igual tem celular há 10 anos atrás não existia essas paradas sociais que a gente via né mas as poucas eu falei o Wallace eu via talvez acho que foi o Euro Preto que eu lembro dele e tal e foi um cara que se inspirou muito eu sou muito bairrista sabe eu lógico que tem vários gringos e tal mas eu valorizo muito a história nossa e ele passou passou por aqui o Wallace Miranda a história dele é bacana demais também cara eles são muito parceiro né cara ele contou muito de você falou de você curte muito você também seu rolê e galera que quer conhecer mais aí a história do Wallace só ir lá no canal no YouTube só ir lá galera vá lá se inscreve curte lá tem todas as lives estão gravadas lá tá e fica ligado que essa também vai pra lá vai ficar gravado pra ver a hora que você quiser mas que bacana cara muito massa sua história cara muito legal acredito que a galera tá curtindo também galera tá chegando aí pesão galera em massa chegando Nara tá na área também a Nara que passou o final de semana aí no Bike School aí né Nara voou lá que bacana cara a galera top lá cara conta um pouquinho mais aí do Bike School como é que foi as aulas com a galera então eu tenho eu tenho feito esse trampo por fora assim foi acho que esse lance da pandemia né a gente ficou um pouco sem corrida e tal acabou que as corridas que a gente fazia tinha uma aplicação boa de grana que é uma coisa que a gente tava e foi massa que a bike deu um boom na pandemia e eu já dava umas aulas por fora e tal e essa demanda da galera querendo aprender né bike e tal foi massa de eu de eu conseguir aí pegar esse esse time bem do início sabe bacana e e eu tenho feito bastante esse lance do Bike School porque a cena a cena ali onde eu em Minas tá muito forte cara é claro que no Brasil inteiro mas mas a cena a cena tem vários vários bike parks várias pessoas investindo em em pistas né então acaba acaba que a galera precisa de ter um pouco de instrução pra poder divertir né e não machucar e aí vem o Bike School com segurança né com certeza até o Lucas o Lucas o Lucas o Bonito tá falando aqui que eu quero participar desse Bike School é só te procurar aí na rede na rede social aí no seu Instagram é o Lucas é brother é e é legal que a galera faz um rolê com segurança né cara total e tem a noção corporal do movimento certo do que tem que fazer né às vezes nem é o próprio ensinar a pular é saber lidar com situações às vezes né também é muito além do Bike School muito além de pular uma ramp e tal mas é saber frear a bike posicionar né saber como manusear ali a forma de freio até frenagem várias coisas sim sim lembro uma vez que você estava fazendo acho que era na sua casa lá você começou lá um Bike School eu até eu ia me inscrever mas eu fiquei sem bike naquele tempo ali aí não deu pra me participar eu queria muito ter eu fui pra ir pra perto caso não parei foi é aí eu não consegui a bike cara aí não deu pra participar eu tava pertinho aí mas tá beleza vai ter uma próxima oportunidade tô sem horário até novembro então tanto bom olha que bacana galera curte galera quer isso é bacana demais quando faz no Chakra a galera pira o Chakra foi feito tudo pelo pelo Léo que é um brother meu ele tá fazendo as pistas ficou animal ficou divertido pra caramba o rolê eu assisti os vídeos muito bacana que pista massa que estrutura muito bacana mesmo a Nara tá até falando lá é bacana demais ela curtiu demais que massa olha só então a sua evolução na bike foi nesse tempo você já começou o campeonato já emendando tudo foi bem isso eu corri muitos anos de Carioca e Carioca vou te falar que a rigideira era disputada pra caramba e aí depois eu já fui pra Júnior e aí eu corri acho que minha carreira inteira de Júnior os campeonatos cariocas e o trem era louco lá o molecado andava muito e era legal isso que era sempre uma competição saudável isso é uma coisa legal que eu gosto muito do Downville é por causa disso porque não tem uma rivalidade tem ali na pista da gente querer dar o melhor mas é sempre todo mundo muito amigo e quer ver o melhor é lógico que rola um joguinho às vezes esconder uma linha de não estar todo mundo de igual isso é bem legal os amigos ficam com certeza ali na corrida a galera chega junto e o massa é a vibração da galera isso é muito divertido bacana demais legal mesmo cara que maneiro olha só tá chegando na pergunta pedal na canela quero ver agora vocês responder essas perguntas não vai esconder não olha só a cara pergunta pedal na canela já teve uma tretinha lá no fundinho não alguma corrida então igual eu falei velho eu não não diria acho que não treta mas umas indiretas talvez mas eu não lembro muito assim acho que um joguinho psicológico assim sempre rola assim né fácil acho que um comentário assim mas nada ofensivo assim sabe eu sempre fui muito de boa até o Wallace já falou isso o Wallace acho que às vezes ele é mais sensitivo pra essas coisas se rola assim eu nem percebo assim sabe que eu tô tão no meu rolê assim tão na minha pegada que eu nem percebo pra essas coisas assim tá beleza tranquilão sério tranquilão e fala pra essa galera aí cara qual foi assim a sua pior teda o seu pior momento assim ficou muito tempo parado uma lesão alguma coisa assim então quando a gente começa né justamente a molecada tem que tomar muito cuidado com isso porque quando a gente tá iniciando o esporte a gente tem muita muito gás muita vontade muita adrenalina né não saber ó pressão Rodrigão não saber não saber controlar essa ânsia assim sabe dosar e isso é uma coisa que eu vejo também né falando sem falar das quedas até nisso a molecada tá muito mais profissional hoje em dia cara porque eles você vê a molecada hoje em dia né que o Vitinho um exemplo tem o Vitor Bicalho que os molecados que eu conheço aí eles são muito mais atletas do que por exemplo eu era né eu era até o meu apelido que o Wallace me chama e o Bredo os caras falam de crazy life vida louca né os caras me chamam de vida louca e a molecada ia pra aí a molecada tá com essa consciência de mais atleta de mais consistência isso é uma coisa muito importante que quando a gente é novo a gente não saber dosar isso acontece coisa ruim né acidente e tal e eu tive essa experiência na pele né cara assim de ter essa às vezes dar uma coisa errada na bike a gente fazer uma gambiarrinha assim pra continuar rodando e dar merda e eu nessa brincadeira assim eu perdi um rim eu tomei um capô é mesmo cara eu quase morri eu só não morri porque eu tinha brother meu no hospital ali do lab botando pressão no médico e fazendo corre mas foi justamente por isso assim eu já tava andando bem pra caralho né nessa época eu já eu já era júnior já fazia tempo quase de elite e tal mas assim as bikes sempre assim né velho trem um pneu meio que deslocado do aro é né um guidom talvez empenado e complicado e aí foi isso o pneu soltou antes da rampa eu tava com o pneu meio já eu já tava com o pneu deslocado olha pra você ver como que são as coisas o pneu o pneu soltou uma descida antes o pneu tinha soltado uma descida antes num lugar eu falei ah danado peguei desvazei pus no pneu enchi de novo e aí acelerei aí deu merda né então caraca aí você vê né mas isso é uma coisa que eu não vejo tanto mais esse molecado pelo menos que tá competindo e eles tão com uma e até mesmo por ter mais informação por ver ver mais as coisas de ver como é que é a vida de um atleta que igual eu falei eu ou pelo menos que né era eu não tinha nem telefone direito eu nunca não tinha tanta informação de ver as coisas né então acho que a molecada hoje em dia eles tem muito mais eles tem mais parâmetros né velho de ver o que é o certo o que é o legal o que faz evoluir isso né isso é massa até as próprias equipes também né cara que se reúnem aí trocam informações trocam peças né grupos fechados aí pra comercialização de peças usadas assim aí consegue coisas melhores também é verdade então isso que é bacana e essa galera tá chegando em massa eu quero ver acho que não tem ninguém com a gente aqui não ô Bernardo não tô vendo o coraçãozinho subir ué quero ver aperta esse coraçãozinho segura aí galera aperta esse aviãozinho bota ele pra decolar chama que tem uma galera no sofá lá manda pra cá chama pra vai lá no grupo do whatsapp ó a live tá rolando lá top demais meu camarada aqui Bernardo beleza meu camarada aí ó quem tá chegando aqui Paulo Bertolo tá aqui Rafa Vitor quem mais tá aqui Luiz Pedal Pedal Rupestre é é o Leozão essa galera você conhece conheço todo mundo aí ó pra mim o B é o mais que a Vancine aí ó tá com moral rolê tem né bacana demais esses caras são bravos olha só cara tá chegando a pergunta que a galera curte demais essa pergunta a galera curte que é a pergunta menor tempo cara são cinco perguntas assim no bate e pronto não valei você respondeu eu só contei isso viu velho mas quero ver se você é rápido meu brother mas aqui você vai falar e depois a gente comenta beleza vou mandar hein piloto piloto top piloto manda aí pode ser um ou dois fica à vontade aqui você que manda Adrien Louron que é um brother meu da França que é irmãozão e o Wallace Markov o Giovanni já passou de dois a galera e tem mais também o Monstrinho também é um cara que eu admiro muito o Monstrinho é o Monstrinho é o Monstrinho é o Monstrinho é bacana demais o Monstrinho é além de um grande piloto tem grande caráter também o Monstrinho é bacana demais tem estilo demais na bike você tá doido sim muito top ele tá direto aqui no Espírito Santo mas não corre não vou voltar pra pergunta aqui que você tá fugindo da pergunta peraí volta pra cá fala bike agora meu irmão bike? é a minha melhor que seja GTzona depois você vai falar dessa máquina vai contar detalhes dela segura aí se você falasse mal tá escutando ali já tá aí na beira já isso aí cara então manda agora pista pista Noruega bacana melhor corrida tasco melhor ano nossa 2017 eu sou ruim eu chutei mas graças a Deus sempre é bom os anos cara então 17 foi bom não lembro o que que rolou é né foi bom bacana mas eu já você ia contar um pouco mais que 2017 então o que que rolou 17 o que que rolou é um brasileiro você ganhou você ganhou aquela três vezes mundial fantástico ficou em terceiro lugar no mundial de Enduro não de aí lembrei ganhou o IP 2016 o 17 eu acho aí quem é que tá com você aí Lázio meu namorado tá me lembrando refrescando a memória aqui aí tá te auxiliando aí minha memória é ruim eu tenho um brother meu que falou assim eu não vou te contar mais nada quando você tiver com 50 anos você não vai lembrar nada do que eu falei quando quando a gente nossa minha memória não mas é que grande risco de abasai agora tá fácil porque essa live vai ficar gravada no canal no youtube e quando você quiser lembrar você vai ver ela fechou aí essa galera brava chegando aí muito bacana essa galera olha só cara massa demais cara muito bacana olha só daqui a pouquinho tem a pergunta da rapaziada a galera vai mandar a pergunta pra você mas antes disso fala um pouquinho dessa máquina que já tá na sua beira aí doida pra você falar dela então manda o setup da bike essa aqui é a minha GT essa minha GTzinha de de Enduro Force deixa eu ver se eu consigo top consigo virar a câmera aqui aqui ó ela tem eu uso muito essa bike pra falar a verdade assim é a bike que eu mais uso porque assim cara a Enduro é muito bom né você você consegue descer tanto quanto uma bike de Downhill mas você consegue dar um rolê né então eu gosto muito dessa bike de Enduro eu até coloquei um choquezinho a mola nela pra ela ficar mais sensível um Bomber CR ela tá com o pé de vela Race Face de carbono a sordinha de carbono pra ficar mais leve top eu uso a Suspa Marzoc Z1 na frente com a 160 e o Gidon da Rental ou da Race Face Next também mais flatzão eu gosto do Gidon mais flat que é bom pra fazer ele tem o ele tem o Heise de 20 né que ele é mais reto mas a bike fica gostosa pra fazer curva então acaba que é uma é uma bikezinha que eu uso mais pra te falar a verdade porque fica bem versátil né velho aguenta dar os voos e o freio ah é freio eu tô usando TRP bacana top a relação relação da RXT bacana demais eu vejo o que você faz com essa bike pelo amor de Deus é que que é aquilo aquelas trilhas que você tem aí é muito boas tem lugar ali que eu tava assistindo que que é aquilo como é que você passa aquelas pedras lá que você tá doido graças a Deus que lugar bacana a região ali de Ouro Preto é muito foda pra andar de bike é boa pra caramba a bike é 27,5 nossa pra isso que eu esqueci de falar isso ali a região é muito boa por isso que eu uso mais a bike de anduro a bike também é muito legal mas a gente fica às vezes restrito a uma pista só então o lance da bike de anduro é isso a gente faz uma rolezão conhece várias trilhas treina tem aquele esse contato com a natureza que é do caralho que é uma coisa que eu gosto muito eu tô vendo muito isso aí é perto de casa é em frente minha varanda é uma montanha que chama Capanema Serra do Capanema esse vídeo ficou muito top eu fiz um tem um mar de montanhas que eu fiz lá um episódio do Capanema esse lugar é normal eu assisti muito muito massa a galera que quiser assistir é só lá no canal no Youtube do meu amigo eu vou deixar na descrição quando eu publicar lá no meu canal vai tá a descrição pra você ver vale a pena ver todos os vídeos uns 45 vídeos muito bacana cada um deles e o mar de montanha então ficou da hora muito top mesmo e aí o choquezinho a mola na bike de andura ela fica mais mais similar de uma bike de downhill né ela fica mais sensível fica mais presa no chão né não tem o recorrido de um choque de downhill mas mas salva bastante assim a bike né dá pra dar um mola bem agressivo assim com ela bacana mas você só tem ela ou você tem outra também eu tenho a de downhill também mas eu nem uso ela muito por ela ser uma bike bem versátil assim eu uso bastante a bike assim ela já faz parte de você já é teve até uma corrida que eu fiz na China ano passado sim que eu perguntei pro organizador ô que bike que eu levo que teve umas corridas lá que tinha muito pedal ele falou atrás do bike de anduro aí eu cheguei lá eu queria matar aquele chinês né porque eu cheguei lá era uma montanha com inclinado pra caralho terra solta falei não afudeu e os gringos tudo com bike de downhill só que tanto é que o cara que ganhou ele é top 15 na copa do mundo ele ganhou com bike de downhill mas eu fiquei tipo um segundo atrás a pista era pequena e e por eu estar que lugar doido é por eu estar familiarizado com a bike assim a gente fica um pouco assustado às vezes né por a bike que são um pouco menorzinha mas quando a gente tá casadinho com a bike vai embora tudo isso que eu gosto isso que é bacana e o lugar lá é doido demais eu assisti o vídeo lá que doideira é lá eu falei eu falei noruega ali mas ali foi uma das coisas também que eu achei muito doido assim pela experiência assim que foi uma corrida no desertão assim bem legal sim sim eu vi que lugar dozoeira mesmo que bacana aquele lugar lá não é legal e isso aqui é massa né olha onde a bike te leva você tá doido leva lugares né cara nunca imagino leva cada lugar isso que você não imagina vai de ouro preto tem que conhecer o mundo inteiro isso aí então isso é muito bacana isso aí não tem preço e olha só e você tinha comentado aí da deixaram o comentário aqui né da 26 fala um pouquinho como foi a sua transição aí da 26 pra 27 e meio então a transição foi justamente assim eu andei muitos anos de Santa Cruz né então eu acho que eu me lembro a transição foi assim eu já tava andando com o pessoal da Santa Cruz e eu não te falo que eu não senti muito assim foi melhor né a gente adaptar com uma coisa melhor é muito mais fácil que adaptar com uma coisa ruim né ah é querendo ou não eu nunca andei de 29 assim mas a lógica é que a bike tem mais aderência né é mais presa no chão tem mais superfície de contato mas também tem os pontos negativos né igual o Wallace até mesmo já reclamou assim que eu nunca que a gente conversa bastante ele já andou de 27 e meio às vezes ele falava que a 27 e meio no lugar mais enroscado anda bem né mas eu nunca experimentei assim mas com certeza assim o tamanho da roda muda muito na aderência no grip na tração até mesmo no trecho de pedra eu acho que uma roda maior atropela mais né então acaba que você bate você bate menos na bike hoje em dia eu não conseguiria nunca mais andar de 26 ah é verdade e olha só tá chegando agora meu camarada na pergunta da rapaziada galera já tá mandando eles nem esperam chamar já manda logo e é o seguinte o pessoal já tá mandando as perguntas aqui mas se você vê alguma pergunta legal aí você pode responder cara fica à vontade aqui o espaço é seu beleza tem aqui ó o Everson perguntou clipe ou flat então isso aí é um pouco também assim da transição eu corri muitos anos de eu corri muitos anos de flat sabe eu gostava pra caramba então eu tive uma base muito boa de flat sabe e aí eu fiquei muitos anos cara sem aí eu mudei pro clipe né e aí eu fiquei muitos anos sem botar flat assim e aí eu senti desconfortável e até mesmo pro lance do whip lá o whip o whip off lá no Canadá eu usava flat então o lance do whip off eu entrei muito engraçado assim porque foi justamente uma transição que eu tava correndo muita copa do mundo muita competição então eu tava andando só clipado nessa fase aí eu corri uma época de flat depois mudei pro clip e não consegui mais andar de flat e aí quando rolava o whip off eu punha o flat no dia então nossa era cabreiro assim pra te falar real porque o whip off era na semana do crankworks no Canadá que era aquele evento que tem várias competições então tinha downhill eu tava clipado um dia depois tinha whip e daí eu tinha nossa aí eu estranhava pra caralho mas a pergunta de flat ou clip é assim cara eu acho que todo mundo tem que ter tem que ter essa essa base do flat porque ensina você ficar mais preso na bike sem depender de um clipe pra galera iniciante então eu venho dando bastante aula a galera põe clipe e as vezes fica mais preocupado na trilha em ficar tentando achar o apoio no pedal do que andar porque você entendeu o texto técnico que a primeira reação que uma pessoa iniciante faz é desclipar o pé só que o pedal é nosso apoio na bike então a partir que você tira o pé da bike você perdeu o apoio então pra galera iniciante nessa briga que eles ficam do flat e tal com o clipe é muito melhor você ter o flat do que tirar o pé do pedal e pôr de qualquer jeito ir embora do que você ficar tentando ficar preocupado em achar o pedal então isso né por isso que é tudo muito rápido é tudo muito rápido então acho que o flat é interessante pra caramba pra essa escola na bike assim sabe e eu essa galera pergunta muito e eu tô andando até agora que minha bike tá de flat porque eu tenho andado pra caramba de flat até trilha assim mas pra competir eu gosto de andar de clipe porque o race ali é bom você não não vacou nada o pé tá encaixado ali e vai embora sim bacana top demais tem PH perguntou como foi seu início no DH e no Enduro o DH você comentou fala do Enduro então cara no Enduro foi justamente depois que o Enduro veio crescendo no Brasil antes eu não tinha patrocínio eu tinha com a Santa Cruz mas eu não tinha a bike de Enduro e aí quando eu migrei pra GT os caras me forneceram a bike com o monstruzão ando de flat ele é apaixonado pelo flat mas é costume eu não sei eu não conseguia competir de flat mais igual do nível que ele anda igual que o nível nosso é cabuloso mas é costume e aí os caras me deram a bike de Enduro e eu comecei desse jeito meio que natural tendo uma bike pra treinar mesmo sabe e foi através da bike de Enduro que eu consegui conhecer mais trilhas ali da região porque as vezes eu ficava muito preso só naquele naquela missa assim de treinar treinar da rua treinar da rua mesma pista mesma pista mesma pista aham e não tem nada por favor e obrigado e aí o Enduro vem entrando de um jeito meio natural mesmo bacana top demais olha só o Isaac Marinho ele fez uma pergunta aqui qual o segredo do Ipe andar com o pé esquerdo na frente ajuda? então o pé ele depende da sua base sacou o Isaac assim eu ando com o pé esquerdo na frente né então eu ando com o pé esquerdo na frente que é minha base eu não sei eu ando com a traseira pra direita mas é a base que eu ando o lance do pé não interfere se você anda na sua base reta você vai ter facilidade pra jogar pra um lado mas o segredo do Ipe eu tô fazendo até uns vídeos tutoriais assim que vai ser bem legal eu fiz um do macetezinho da manete e tal eu fiz o do Ipe também não ficou dos melhores porque o Ipe é até engraçado né que a gente chega nos lugares e a galera manda o Ipe manda o Ipe mas quem dera se fosse só pegar e mandar né o lance do Ipe a gente não só o movimento mas a gente precisa de uma rampa grande cara o Ipe a rampa a transição é moto o Ipe é uma manobra que vem da moto então a rampa tem que ser grande tem que jogar pro alto tem que ter a transição mais cavada então o primeiro segredo do Ipe é você ter uma rampa que joga pro alto mas não é uma rampa que joga pro alto mais longa que a bike entra tipo assim a transição grande que aí o que você entra eu no caso eu jogo pra direita eu jogo a roda pra direita eu entro cavando na esquerda e faço uma curva lá na direita eu faço uma curva na rampa então o risco de fazer isso numa rampa pequena é você vir trombar e virar de frente então por isso que o Ipe tem que ser numa rampa bem pro alto assim e pra começar a aprender você começa entrando curvando e virando a frente mas gradativo né se você virar muito a traseira passa você não volta aí beleza top demais tá respondido aí meu camarada bem detalhado e olha só você tem algum aí que você achou legal aí ou o que eu vou mandando aqui não o Vitinho Bicalho aqui ó o Vitinho foi um dos dos moleques que eu falei que tá com que tá andando tava na agulha aqui é ele tá andando bem no Enduro e sim e tá e tá bem profissional assim eu acho que é um medo normal da molecada de né assim de todo mundo quer o sonho da galera que gosta de bike é viver do esporte né e assim Vitinho não é uma não é uma tarefa fácil sim sabe você tem que fazer com com muito amor e dedicação assim sabe eu pra mim foi de uma forma muito muito natural assim velho porque eu na verdade eu nunca pensei em viver do esporte né foi foi tudo fruto da dedicação amor e resultado né e é e é isso assim Vitor eu acho que tem que fazer primeira primeira primeiro com amor assim né tentando sempre dar o seu melhor e e profissionalizar cara fazer projeto né hoje em dia eu digo isso que pra mim aconteceu do jeito muito legal porque foi indicação do amigo de um cara viu andando gostou eu tava andando bem mas eu acho que uma coisa hoje em dia é muito além de ser atleta assim sabe é o atleta hoje em dia ele tem que ser marqueteiro ele tem que ele tem que vender a marca ele tem que saber falar ele tem que saber e eu acho que é isso assim é você saber fazer projetos conversar e é isso é fazer a parada com amor e profissionalismo total bacana é mas é dessa forma aí meu amigo e olha só o João Cardoso perguntou aqui o que achou da trilha da antena de Ubatuba Ubatuba então o Ubatuba é um lugar que eu gosto muito de ir justamente por ter um relevo animal várias montanhas mas a cena do mountain bike lá tá crescendo muito ainda sabe tá muito no início mas o lugar tem pra caramba sabe eu fui na antena com o Elin o brother meu de lá e e assim os caras tem um sim eu acho assim cara que vocês tem um potencial muito bom mas eu acho que vocês tinham que usar esse acesso que a gente o lugar que a gente desce é o lugar que sobe vocês tinham que usar o lugar que sobe pra subir e abrir trilhas novas pra ter um loop pra ter um lugar de acesso e ter sempre uma outra trilha mas potencial vocês tem legal o Catatau também perguntou aqui o que você achou da corrida em Alegre aqui no Espírito Santo foi massa que teve aqui foi muita chuva foi legal pra caramba os caras fizeram uma estrutura legal foi uma corrida que passou meio que dentro do bairro foi massa foi meio chuva você teve outras corridas aqui no Espírito Santo ou só foi nessa? eu acho que foi só essa é então o Espírito Santo cresceu demais cara o DH aqui a Liga Capixaba tá crescendo muito tá tendo muito a galera de fora vindo pra cá entendeu? tá tendo o ranking brasileiro tá muito bacana espero ver você aqui um dia aqui nas corridas aqui no Espírito Santo que tá realmente um nível altíssimo aí a galera tá andando muito rápido eu tô precisando demais e eu gosto do Espírito Santo é do lado aqui e é legal as trilhas pedra tem muita pedra né matou na Atlântica é legal bacana olha só até o Muric design tá falando aqui qual foi o último campeonato de nível mundial que você competiu nível mundial assim eu tenho feito bastante Down Rio Urbano então o Down Rio Urbano o último foi na Colômbia na Colômbia que choveu derrubagem choveu na hora da minha descida lá e foi esse ano mesmo foi esse ano a única corrida né e isso é uma coisa legal do Urbano porque o Down Rio Urbano foi o que eu falei pro molecado assim né é divulgação da marca né é importante preocupar com isso e o legal do Urbano é isso porque porque ele tem muita visibilidade e aí cada vez mais todos os atletas de de World Cup a galera né de ponta tá indo pra esses eventos justamente pra mostrar mais as marcas né então acaba sendo um evento muito porque chama a cidade toda né cara isso é legal verdade dá um público né maior e e olha só o tem uma outra pergunta aqui do Ellerson ele pergunta aqui prefere pista rápida ou técnica os dois juntos é ideal né sim sim bacana tem mais alguma aí que você queira responder o Jefferson perguntou se uma bike de anduro rígida é boa minha garganta tá seca não é corona não viu gente ou então a rigideira é boa eu gosto pra caramba de rígida assim o legal da bikezinha rígida é sempre se tiver como colocar um canote retrátil vira uma bikezinha enduro top tanto é que tem gente que compete de rigideira no enduro né põe os pneus em fet e vai embora bacana olha só Isaac Marinho aqui tá nervoso mandando direto fala do patrocínio que teve da Red Bull então eu tive esse patrocínio por muitos anos acho que fiquei 4 anos lá e os caras fizeram um corte de orçamento né e aí eles fizeram um corte eu fiquei lá 4 anos mas foi muito massa foi uma foi uma fase boa da minha vida assim que eu tive a oportunidade de fazer várias competições né mas assim eu não foi a melhor assim não fiquei muito não fiquei chateado de perder que foi uma perda porque quando a gente tem um capacete 100 a gente acaba tendo muita responsabilidade sabe e às vezes isso é uma cara um pouco psicológico e você acaba não tendo rendimento que você teria se você não tivesse tanto é que no ano que eu já tive a conversa com os caras que eles falaram que ia ter o corte de orçamento foi o meu melhor ano que eu ganhei o Down Task que era uma etapa teve uma fase do Down Urbano que teve o Campeonato Mundial de Down Urbano né que era no México Santos Bratislava e Chile e eu ganhei lá no eu fiz um ano bom pra caramba fiquei em terceiro no Pan-Americano justamente por eu acho que eu tá sem tanta pressão assim sabe tá no rolê mais divertido assim sem esquentar a cabeça isso isso é legal isso é legal olha só o pessoal do Down Hill Race aqui mandou aqui fala pra nós Bernardo como foi andar do lado do Steve Smith foi foi Márcio ele até foi um cara que eu gostei muito de conhecer eu tive a oportunidade de gravar com ele em Ouro Preto né pro Firmary Rivals e puta é uma pena né do cara ter falecido mas foi foi muito massa ter conhecido assim um cara muito gente fina simples sabe bom pra caramba naquilo não a gente respeita porque os caras ele foi foda né é né isso aí olha só a galera tá mandando aqui deixa eu ver aqui se tem mais algum aqui se vê mais alguma coisa aí você pode mandar e você faz muita corrida campeonato assim fora do Brasil né cara o Crani o Crani perguntou se o skate se o skate ajudou na bike cara legal se eu pudesse eu nunca teria parado de andar de skate porque skate é muita fluidez você tem que estar muito solto cara eu posso dizer assim eu voltei a andar agora de novo um pouco mas o lance do skate você tem que ter uma fluidez muito boa pra você andar tem que ter o corpo muito solto sabe e isso com certeza interfere no seu balance na sua fluidez e tudo assim eu nunca teria parado se eu soubesse que ia ser tão difícil de voltar e é uma coisa que eu gosto também sabe não que pra você se tornar um bom atleta de mountain bike você precisa andar de skate mas assim é uma coisa que eu sinto que me dá mais fluidez até na vida assim o flow que o skate tem bacana legal demais deixa eu ver aqui como é que tá esse negócio a galera tá mandando cadê o Murix perguntou você iria participar do campeonato mundial esse ano não eu os campeonatos mundiais eu ia sempre sozinho sabe era o maior perrengue pra te falar real uma coisa assim o pessoal acha que às vezes tá no mundial e tal e às vezes nem classificava e era aquela loucura mas foi muito desgastante essa fase da minha vida porque assim foi legal essa experiência foi um trem foi uma coisa muito massa mas eu viajava sozinho eu ia pra Europa com a bala na caixa tinha que pegar trem era o maior perrengue então assim eu nunca eu nunca dava tudo que eu tinha pra dar porque imagina se eu caio lá sozinho quem que ia me levar pro hospital o que eu ia fazer complicada você tá maluco então eu sempre andava um pouco eu sempre andava um pouco regressivo assim sabe e aí teve aí teve um ano que eu fui pra foi o último ano que eu corri que eu fui pra Itália pra Valdezoli e eu cheguei de noite no aeroporto né eu tinha que ir pra pista que era em Trentino e tinha que pegar trem maior perrengue eu cheguei na estação de trem de madrugada eu carregando a caixa de papelão chovendo eu não sabia o que eu ia fazer aí uma mulher me ajudou me impressou o celular que eu não conseguia internet eu consegui contactar um táxi aí depois desse dia tanto perrengue que foi e falou eu não quis mais pra mim assim esse trampo do mundial assim porque uma coisa tanto é que em termos eu expandei bem pra caramba na Noruega eu fiz eu fiz acho que 50 alguma coisa ou 40 alguma coisa mas eu eu tenho um amigo meu que mora na Noruega muito amigo meu o Steve e eu fui pra lá né por isso que eu falei que é a pista que eu mais gosto e lá velho eu tive toda a estrutura do cara eu ia pra pista ele ficava o dia inteiro na pista olhando as linhas pra ajudar o Bernardo faz aqui passa assado eu chegava chegava no hotel eu lavava minha bike eu ia descansar eu não preocupava com nada né e eu sabia que se eu me machucasse se eu me machucasse eu ia ter alguém comigo então esse ano aí foi um ano que eu fiquei muito perto velho assim eu acho que eu fiquei 8 ou 11 segundos assim do primeiro lugar de uma copia do mundo né eu tinha feito acho que tinha feito 45 nessa classificatória e 50 e poucos na final então foi foi justamente e assim a galera pra galera entender um pouco velho pra lá né esses anos classificavam só 80 pra classificar esses 80 velho tinha que tem que andar rápido tem que andar rápido demais filho é tirar água de pedra então aí depois desse terreno eu decidi que eu não queria mais pra mim e aí eu comecei a focar mais nesse lance dos vídeos de fazer mais fazer esses dar meus urbanos que gera uma mídia boa urbana né sim mas eu ainda hoje em dia não mais mas eu tinha vontade de saber como que seria se eu tivesse uma estrutura um pouco melhor aham bacana demais muito top cara olha só é cara e hoje em dia qual é a sua inspiração hoje em dia inspiração vocês se inspiram em alguém assim tem um que você curte mais assim acho que não acho que eu vivo de um jeito assim que eu tô feliz assim não não tanto inspiração mas mas ser motivado mesmo a continuar vivendo da bike fazendo é uma coisa que eu gosto muito mas acho que mais mais do que é uma inspiração é uma motivação assim de querer cada vez fazer mais conteúdo fazer mais vídeo acho que é uma coisa que eu é uma coisa que eu gosto muito e é que eu sinto bem de fazer show top demais cara é o seguinte tem mais algumas perguntinhas aqui você tem mais um tempinho pra responder só mais algumas perguntinhas cara porque o tempo do Instagram tá quase fechando aí a galera vai ficar meio no ar aí e tem mais algumas coisinhas pra falar com você aqui aí eu vou fazer o seguinte vou fechar essa aqui eu vou salvar e já volto logo em seguida aí você toma água relaxa aí um pouquinho a gente já volta daqui a pouquinho beleza faz o seguinte faz uma pose aí pra galera já postar no stories do Instagram marcar a gente lá e já chamar pra segunda parte beleza beleza tira o print aí galera e manda lá no Instagram valeu valeu